. . . . . . . . Jouto! 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 Jouto aí! Prasiga! Prasiga quem me chamou! Prasiga quem me chamou! O empreendedor que vem agora! Isso aqui! Não! Para! Não! Não! É um mortal combate! Jouto! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu descobriu o Davi, o nome do Davi, o nome do Davi, ele é tão idiota, o nome do Davi todo isso, mas já dá uma suspeita, o Davi, os cabeceiros também traçaram assim, mas como é que ele faz? E que ele é cabeludo, eu não sei a lei da cidade, eu não sei, eu acho que ele é um barco, mas é certinho assim, todos os filhos do Santa Mara, vou lá no dia para o carro do Santa Mara, porque eu nem trabalho assim, né? Como é que ele fala? Tá certo? Carta no dia. Tipo assim, há 100 pontos, ou weretica língua o quê? 先, abrigado a 100 do número 98. Eles ainda tem um accepcional do terceiro de nesse dia. Até esses pontos na guerra, pelo tipo também, aliou, aliou. Mas, quando o meu inimigo consegue prometer beren Forgive Bo City e Stay. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto